Olá, queridos, queridas, bom dia. Está um dia esplêndido hoje aqui em Helsif. O calor é qualquer coisa semelhante a um forno. Bom, digamos um forninho, para eu não ser exagerada. Então a gente fica assim, ar-condicionado ligado e rezando para a conta não vir muito alta. Essas coisinhas que vocês sabem aí como é que é. Bom, eu estava, antes de começar a gravar aqui o vídeo, eu estava observando o seguinte. Eu tenho uma biblioteca que, a partir de várias retiradas de livros que eu fiz e doações que eu fiz para bibliotecas, para alguns lugares assim, ela deve ter cerca de uns dois mil livros, entre a sala e o meu quarto, que é onde tem uma porção bem maior, as minhas coleções, tudo. E, às vezes, fica um pouco difícil escolher aquele livro para trazer para vocês que eu já não tenha mostrado. E hoje eu fui verificar aqui um caderninho onde eu anoto o que disse para vocês e notei, cheia de vergonha, que repeti duas vezes o mesmo livro. Mas, como uma seguidora aí muito querida disse assim, não importa, a gente não liga, eu vou confiar nisso, que vocês não ligam para essas lezeiras minhas. Mas, afinal de contas, eu sou uma senhorinha já de, vou fazer oitenta, eu estou lembrando todo dia porque eu quero muitos parabéns no dia. Vocês já sabem, por exemplo, que eu tenho uma estima, um crush, uma, eu sou fanzoca do Alberto Manguel. Não sei se já mostrei isso a vocês, porque como eu mostro no Instagram, mostro no TikTok, mostro nos shorts, às vezes, às vezes, eu não sei se já mostrei aqui ou não, mas vale a pena, Alberto Manguel, notas para uma definição do leitor ideal. Alberto Manguel é um escritor, ensaísta, tradutor e editor argentino, possuidor, era possuidor de uma das maiores bibliotecas que existem. Deixa eu consertar aqui uma coisa, ok. E ele morava na França, em uma antiga abadia, mas, por problemas com o governo francês, problemas de negócio de impostos, essas coisas todas loucas, ele teve que encaixotar a biblioteca dele e levá-la para outro canto. Recentemente, eu soube que Lisboa, Portugal, está aceitando a biblioteca dele e eu imagino a alegria que vai ser visitar a biblioteca de Alberto Manguel. E esse livro aqui, ele nos ensina, não é que ele tenha um guia, não é que ele tenha, vamos dizer assim, uma lista, mas, de qualquer maneira, ele tem umas certas regrinhas para os leitores ideais, para o leitor ideal que está aqui. O leitor ideal, diz ele, possui um perverso senso de humor, de fato, às vezes nós temos. O leitor ideal jamais conta quantos livros tem, a gente chuta. Tem um mil, tem um dois mil, tem um... Ah, não sei, não contei, nunca mais. O leitor ideal é generoso e ávido ao mesmo tempo. Generoso porque a gente está sempre falando em livros, divulgando livros, mas, ao mesmo tempo, a gente cobiça em livros. Não me fale o nome de um livro que eu vou direto atrás. O leitor ideal gosta de usar o dicionário. Olha, o Waze, o Aurélio e não sei mais o quê, faz parte da rotina da vida de um leitor. Não que eu me ache a leitor ideal, mas eu estou quase lá. Quando eu peguei essas regrinhas aqui, eu digo, ah, eu não estou muito distante, não. O leitor ideal julga o livro pela capa. Isso é um inferno. Porque a gente pega um livro, simpatiza com a capa e fica assim olhando. Aí depois a gente olha o autor, aí depois a gente olha a sinopse e aí depois a gente compra. O leitor ideal não sabe que é o leitor ideal até chegar ao final do livro. Eu não sei vocês, mas quando eu chego ao final de um livro complexo, ou mesmo de um livro mais simples, eu sinto assim, eu me sinto virtuosa. É, eu sinto assim, poxa, olha que bacana. Setecentas e tantas páginas e eu nem senti. O leitor ideal compartilha a ética de Don Quixote, aí eu já não sei. O desejo de Madame Bovary, ui, nem sei também. A luxúria da esposa de Bath, o espírito aventureiro de Ulisses, a integridade de Holden Caulfield, o apanhador no campo de senteio, ao menos no espaço do que é narrado. O leitor ideal é, para um livro, a promessa da ressurreição. Mas a literatura não depende de leitores ideais, mas apenas de leitores suficientemente bons. Então, Edson Sesc, Albert Manguel, esse gentil cavalheiro que traz essas maravilhas para nós. Mas agora vamos retomar aquele ponto que nós... É mais ou menos a temática dessa página, que são os livros policiais. Lentamente eu estou fazendo assim uma transmigração, será que é esse o nome? Para outro tipo de leitura também. Não que eu deixe os policiais de lado. Não sou ingrata. Não deixo. Então, eu comprei esse aqui. Foram dois livros com temáticas maternas. Maternais ou maternas, etc. Esse livro, eu estou lutando com ele. Mas por que eu estou lutando com ele? Porque ele me deu uma agonia, uma intensidade de emoção. Por que lida com aquilo que toda mãe tem como seu principal pesadelo? Que é os filhos desaparecerem. Ou um filho desaparecer. Por sinal que tem uma série na Netflix, A Garota da Capa, Espetacular, que trata desse tema. Aqui, essa mãe chamada Aldra Kiney, Tem problemas com o marido. Problemas que não são divulgados logo no início do livro, Mas ela toma a decisão de botar tudo dentro do carro. E é uma espécie de caminhoneta, como é comum nos Estados Unidos. Botar os filhos dentro. E seguir um convite muito breve de uma amiga, Dizendo que ela não suportasse aquelas angústias e fosse para lá. Um lugar distante que ela teria que percorrer metade dos Estados Unidos para chegar lá. E ela vai. Ela prefere correr o risco de uma viagem enorme com os dois filhos, Do que ficar onde ela estava. Acho que ela era em Nova Iorque. E ela vai para San Diego. Ela vai cruzar, portanto, os Estados Unidos, para ir para San Diego. Ocorre que, ao chegar em um local, Ela vai abastecer o carro e ela vai também comprar alguma coisa para os filhos, Enquanto busca uma pousada, E dá de cara com aqueles xerifes, Aqueles que a gente vê em filmes americanos, Bem ríspidos, bem machistas, Bem preconceituosos, Bem isso, bem aquilo. Mas nós não sabemos porquê. Quando ela sai daquela loja de conveniência, E chega mais adiante, o xerife faz ela parar. E submete o carro dela a uma fiscalização etessa. Desconfia do peso do carro, Diz que o carro não vai aguentar. E resolve levá-la para a delegacia. Para que ela esvazie o carro, etc. Chama uma companheira, Uma delegada, E manda levar as duas crianças. E eu não vou dar spoiler. Simplesmente, O livro começa, praticamente, A partir daqui. Os filhos dela desaparecem. Os ausentes, De Heilen Beck, Uma, É o pseudônimo de um consagrado autor de ficção policial, Stuart Neville. Eu não sei porquê ele resolveu publicar com esse pseudônimo. Ele já ganhou o prêmio Edgar Allan Poe. Por aqui vocês, Por esse prêmio vocês sentem a intensidade E o sufoco que esse livro é. Não dou spoiler, Mas é o livro que eu li com o coração nas mãos. E aí, para, Ai, vamos dizer, Sofrimento meu, Pego o outro. Eu sou apaixonada pela Inglaterra. Sou apaixonada pelas escritoras inglesas. Escritoras, Especificamente. Fazendo apenas uma vírgula para Theodore Dalrymple E uns poucos escritores masculinos. Mas as mulheres, Desde Agatha Christie, Desde Dorothy Seymour, Desde Niall Marsh. Uf, elas são fabulosas. Dorothy, eu nem sei se é em inglês, é essa. E eu peguei esse livro, Greenwich Park. Eu não resisto. Esse é aquela coisa do Alberto Manguel, Que a capa já me fascinou. Mas do que é que trata esse livro? Um curso para mulheres grávidas, Já perto do termo da gravidez, Para poder elas aprender as técnicas. E a Helen vai a esse curso, Ela está fazendo esse curso, Com a cunhada e o irmão e o marido, Porque é solicitado que eles vão. Mas um belo dia, Ela vai ao curso, Não aparece nem o marido, Não aparece a cunhada, Não aparece o cunhado, Não aparece ninguém, Mas aparece Uma pessoa chamada Rachel, E se insinua como boa amiga da Helen, E fica tratando daquilo tudo, Mas a Helen não nota Que ali está uma pessoa totalmente desajustada. Ela nota apenas que a Rachel, Que está prestes a ser mãe solo, Não tem marido, Não tem companheiro, Não tem nada, É completa, Bebe, Fuma, Tudo aquilo que grávidas não devem fazer, Aliás, Que ninguém deve fumar, É ocasião nenhuma, Fumo é uma tragédia, Não é? Uma tragédia anunciada, Porque todo mundo sabe, Mas essa moça, Que começa a fazer amizade com ela, Tem segredos, E segredos violentos, Ela quer saber tudo, Da família de Helen, Que é uma mulher super bem casada, Com o marido ideal, Aspas, Não, parentes, Existe marido ideal, Agora para meus amigos, Seguidores, Não ficarem zangadinhos comigo, Existe mulher ideal, Bom, E essa trama original, Extremamente criativa, Com personagens complexos, Foi a pá de cal, Depois de eu ter lido, Os ausentes, Então, Aqui para vocês, Recheado, De boas surpresas, De boas surpresas, No sentido de, Terríveis surpresas, Da, Na, Na, Record, Eu adoro a Record, Ela tem uns títulos maravilhosos, Aqui tem um subtítulo, Que diz o seguinte, Quando se tem tudo, Há muito mais a perder, Que nada tem, Não perde, Mas quem tem muito, Perde, Mas não é isso que Jesus diz, Jesus diz ao contrário, Quem muito tem, Mais se dará, Mais dar-se-á, Quem nada tem, Até o pouco que tem, Será tirado, Eu acho essa frase enigmática, Acho ela, Terrível, Mas compreendo, Mais ou menos, Agora, Aquela pausa, Aquela pausazinha, Para a água, Desta senhorinha, Que é imprescindível, A propósito dessa água, Um amigo meu, Cláudio Facton, Autor, De um excelente livro, Chamado, Condomínio Holanda, Ele próprio, Uma criatura super antenada, Ele disse, Que quando me vê, Bebendo essa água, É semelhante, Como se eu estivesse, Bebendo champanhe, Para você, Cláudio, Com todo carinho, Após essa digressão, Que deve ter dado sede em vocês também, Vamos para o imbatível, Ken Follett, Eu sou suspeita, Para falar em Ken Follett, Porque eu amo, A escrita desse autor, Eu amo, Os plots, Que ele cria, Ele vai dar, Assuntos de guerra, Espionagem, Ele volta para assassinatos, Aqui mesmo eu tenho outro livro dele, Que eu vou trazer para vocês depois, É incrível, Sobre um acontecimento no Irã, Mas esse aqui, É o assassinato de um garoto, Afogado, Num poço, No início de 1866, Então isso aqui inicia uma fantástica história de jogo de poder, Ambição, riqueza, traição, Homossexualidade, desejo e paixão, Os integrantes de uma família vitoriana aristocrática, Na Inglaterra, naturalmente, De um grande banco de Londres, E um ambicioso embaixador de um país, Compõe o centro da trama, Claro que toda família aristocrática, Riquíssima, Tem o lado pobre, Vocês se lembram, Não é do tempo de vocês não, Do primo pobre, Era um humor intenso, maravilhoso, Que havia, Numa comédia chamada Balança, Mas não cai, Bom, O lado pobre da família, Tem Hugh, O pai, Cujo pai, Se suicidara, Após a quebra do seu banco, E tem um personagem, Chamada Augusta, Aquela, Tia, Poderosa, Que almejava o poder total, E aqui se forma uma trama, Que só ele, Sabe criar, E trazer os finais, Surpreendentes, Que ele sempre nos traz, Esse aqui é da editora, Deixa eu ver, Da editora Siciliano, Será que não existe? Editora Siciliano, Mas, Na Amazon tem ele, Novamente, E tem romance aqui também, Tem tudo o que você deseja, E que você procura num bom livro, E que você encontra. Então, queridos, queridas, Por hoje é só, Agora eu trouxe uma coisa aqui pra vocês, Eu sempre estou trazendo qualquer coisinha pra vocês, né? Ah, eu gosto tanto, 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 Eu acho, Que quarta-feira, Eu vou fazer uma resenha, De, A morte, De, Ivan Illich, De, Leão Tostói, O que é que vocês acham? Faço? Não faço? Não faço? Mas eu adoro fazer, E, Eu estou com vontade, Porque esse é um livro magistral, Se você nunca leu, Procure ler, É sobre a morte, Ah, não vou adiantar não, Eu falo quarta-feira, Amo vocês, Mesmo sem ver-lhes as faces, Mas pela energia do que vocês falam comigo, Pela presença simpática e paciente, Em nossa página, E, sobretudo, Por aguentarem eu dizer, Deem seu clique, Se inscrevam no canal, Eu, Eu me esqueço, É pra dizer no começo, Várias booktubers aí, Sei lá, Instagram, Qualquer coisa, É pra dizer no começo, Eu me esqueço, Gente, Eu me esqueço, Então vai no final mesmo, Paciência, Deem seu clique, Se inscrevam no canal, Interajam comigo, Eu tento responder a maioria, Porque afinal de contas, Somos amigos virtuais, Tchau,